Olá Maria Caldeana, bom dia! Sou o Guilherme, eu trabalho na ENE, tudo bem? Sônia, eu trabalho no projeto ENE, eu compartilho o consumo consciente. E o motivo de eu estar ligando é para conversarmos rapidamente sobre algumas dicas de economia no consumo de energia elétrica. Com essa pandemia do novo coronavírus, nós temos a necessidade de ficar mais tempo dentro de casa. E a previsão é que esse consumo de energia elétrica pode estar aumentando nesse período. Eu tenho algumas dicas sobre como economizar energia, eu posso passar para o senhor? Começando pela geladeira, que geralmente sempre é a vilã da casa. Não seque roupas atrás da geladeira, não guarde alimentos quentes dentro da geladeira. Espera ela ficar na temperatura ambiente e depois guardar na geladeira. Sobre celulares, tablets e computadores. A gente pede que quando a bateria dos equipamentos estiver completamente carregada, você retire da tomada para evitar que continue consumindo energia. Sobre iluminação. Agora nesse período de pandemia é até um pedido da Organização Mundial de Saúde. Se possível, você deixa as suas janelas abertas, as costinas abertas, para a casa ficar mais arejada, mais ventilada. E com isso, você não vai ter necessidade de estar acendendo luz durante o dia. Então já é uma forma de estar economizando também. E João, como uma oportunidade de economia de energia elétrica, nós vamos disponibilizar, após esse período de contingência, a visita de um agente comunitário para efetuar a troca das lâmpadas. O senhor tem interesse? Funciona da seguinte forma. A gente envia um agente até a sua residência e ele recolhe aí aquelas lâmpadas amarelas, fluorescentes, todas aquelas lâmpadas que consomem mais energia, a gente faz a troca pela gilete, que são mais econômicas. Se esse serviço é pago? Não. É gratuito. O objetivo do projeto social da ENA é passar as dicas de economia para o cliente colocar em prática e a lâmpada veio para somar, para ajudar a economia de energia. Por ora, são essas as informações que eu gostaria de passar. Então, se a senhora tem alguma dúvida, eu posso ajudar em algo mais? Então, em nome da ENA, eu agradeço a sua atenção e desejo um ótimo dia. Durante o período de quarentena, os projetos sociais do ENA Compartilha estão se reinventando para continuar beneficiando pessoas sem sair de casa. Todos em casa, juntos, na mesma energia. ENA Compartilha ENA Compartilha